Lançamento do branco pro Bebeto, Salvador, Copa América 89, Brasil 3, Venezuela 1. Tá aí o abraço do Tita no Bebeto, Romário e seu Ricardo Gomes faz a jogada. Pra ele, Baltazar, o artilheiro de Deus. Brasil 2, Venezuela 0. Tá aí o Baltazar, o goiano, Romário cobrando pênalti muito fácil. E agora o gol histórico da Venezuela, Maldonado. Primeiro gol da Venezuela contra uma seleção brasileira, goleiro Tafarel. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho